Uniduni T, um sucesso do grupo infantil Trem da Alegria, com a participação especial dos Viva. Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o frio do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Uniduni T, um sucesso do grupo infantil 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 T. T, um sucesso do grupo infantil 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 T, um sucesso do grupo Doido e ver, oh, saber inguê, oh, somente colorei Sonho encantado, onde está você? De saber da minha estrela guia, onde andaria, meu sonho encantado Cada madrinha para de contão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, eu quero ser criança Doido e doido e ver, oh, salame inguê, oh, somente colorei Sonho encantado, onde está você? Doido e doido e ver, oh, salame inguê, oh, somente colorei Sonho encantado, onde está você? Doido e doido e ver, oh, salame inguê, oh, somente colorei Sonho encantado, onde está você? Doido e ver, oh, somente colorei Oh, salame inguê, oh, somente colorei